Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Espirlandelli, e aí jovens, como é que vocês estão? Eu espero que 100% porque hoje eu quero compartilhar com vocês o campeonato europeu de Gran Turismo 7, tá? Eu comprei esse Porsche recentemente, mudei a cor dele, coloquei um motor bem parrudo, certo? Essa câmera que vocês estão vendo na tela aí agora é uma câmera cinematográfica desse Porsche 911 GT3 É um carro extraordinário, a gente venceu com uma pequena folga na frente dos carros Porque eu deixei o motor desse carro aqui customizado, ele tá mais poderoso do que os outros carros, tá? Mas eles fazem parte da mesma classe de carros Eu espero que vocês aproveitem mais esse episódio, tá? Provavelmente vai ter mais episódios de Gran Turismo Eu espero muito o like de vocês, caso vocês gostam do vídeo e dessa abordagem que eu tô tendo aqui com vocês Deixem nos comentários aí embaixo também pra mim saber, beleza? Então é isso, guys, um grande abraço, tudo de bom sempre Falou, falou, falou Falou, falou, falou Falou, 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 falou Falou, 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?